Música Congresso já analisa a proposta de extinção de ministérios do governo Temer. Comissão mista de orçamento espera nova proposta de revisão da meta fiscal. Candidatos carentes podem ficar isentos de taxa de inscrição em concursos. Música Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. A primeira medida provisória do governo interino já recebeu 433 emendas. É a MP da Reforma Administrativa que já está valendo, mas tem que ser confirmada e pode ser modificada pelo Congresso Nacional. No plenário, reações à primeira medida provisória do governo interino. A da Reforma Ministerial. Que condescendência nós temos que ter com um governo que, em sendo interino, tem a proeza de, em menos de uma semana, cortar a presença de mulheres e negros nos ministérios, extinguir a Previdência Social. Vai representar uma economia de palito. É muito mais simbólico do que realmente se fazer economia. Nós temos que entender que o governo se formou em 15 dias, em uma semana. Algumas correções com certeza serão feitas ao longo dos próximos dias e dos próximos meses. De 32 ministérios com Dilma, o governo interino de Temer passa a ter 23. A MP 726 extingue nove órgãos. A Controladoria Geral da União, a Casa Militar, as Secretarias de Portos, Aviação Civil e Comunicação Social, os Ministérios das Comunicações, Desenvolvimento Agrário, Cultura e a Pasta da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos, que agora faz parte do Ministério da Justiça e Cidadania. Sinalizou claramente que as políticas sociais não são prioridades desse governo, muito pelo contrário, estão sendo rebaixadas. Não basta trocar o nome de ministério para secretaria. É preciso extinguir a estrutura. As pastas extintas foram incorporadas a outras estruturas. Surgem os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, da Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, para cuidar de políticas como Bolsa Família e Reforma Agrária. A fusão provocou críticas até entre aliados. Quando o governo federal coloca essa agricultura familiar no Ministério do MDS, Desenvolvimento Social, você está renegando essa força econômica produtiva a um programa social do governo, o que na verdade não é. Ciência e tecnologia, junto com comunicações, também não agradou a alguns senadores. Eles querem explicações do governo interino. Algo que não inspira credibilidade, porque se com um ministério já não havia uma boa administração, com dois, e não serão as verbas repartidas, quando nem mesmo para ciência e tecnologia elas eram direcionadas. A Previdência saiu do Ministério do Trabalho e foi para o da Fazenda. A Previdência talvez seja o maior problema hoje das contas fiscais. Portanto, nada mais natural do que estar engajado dentro do Ministério, que tem hoje como objetivo principal equilibrar as contas do governo brasileiro. A Previdência é política de direitos humanos, é um dos sistemas que mais melhora a qualidade de vida dos homens e mulheres a partir do momento que estão envelhecendo. Não é uma política de mercado. Também houve mudanças no Palácio do Planalto. A Casa Civil e as várias secretarias da presidência foram reunidas na Secretaria de Governo e no Gabinete de Segurança Institucional. A extinta Controladoria Geral da União se transformou no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Mas de todas as mudanças, a de maior repercussão foi o fim do Ministério da Cultura, que passa a ser uma secretaria dentro da pasta de educação. Artistas e servidores ocuparam pelo menos 10 sedes do antigo MINK, se manifestaram em shows e divulgaram uma carta de protesto assinada pela Associação Procure Saber, que reúne músicos como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Eles consideram o fim do Ministério da Cultura um retrocesso. Senadores abraçaram a causa. Na Comissão de Educação, nós aprovamos a convocação, isto mesmo, a convocação do senhor ministro da Educação, Mendoza Filho, do governo interino, para que ele traga explicações do porquê da extinção de uma pasta fundamental para as políticas do país. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que pediu ao interino Michel Temer a volta do Ministério da Cultura, por meio de uma emenda na medida provisória. E o presidente sanciona. É evidente que se o presidente não quiser sancionar, nós vamos ter dificuldade, mas o presidente sanciona. Por enquanto, o presidente interino confirma a fusão do Ministério da Cultura com o da Educação. Candidatos carentes podem ter isenção de taxa de inscrição em concursos públicos. É o que prevê projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O benefício vai valer para candidatos que façam parte de programas sociais do governo e que tenham renda per capita de até meio salário mínimo. E também para doadores de medula óssea. O candidato deverá comprovar o cumprimento das exigências no momento da inscrição. Se der informações falsas, poderá ser punido com cancelamento da inscrição, exclusão da lista de aprovados ou até anulação do ato de nomeação. O projeto segue para análise do plenário. A proposição é meritória, porque facilita o acesso dos pobres a cargo na administração pública, que nesse passo contribui para a ascensão social de brasileiros. Na hipótese de isenção para o doador de medula óssea, constitui medida que estimula a doação. Há ação absolutamente necessária para o combate exitoso a doenças como a leucemia. Os senadores também aprovaram um convite para que o ministro da Transparência, Fabiano Silveira, compareça à CCJ para falar sobre a nova pasta. O ministério foi criado pelo presidente interino Michel Temer para substituir a Controladoria Geral da União. Também deverá ser convidado o novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O tema deve ser o critério de indicação do procurador-geral da República. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, acontece sessão do Congresso Nacional. Na pauta deve estar a proposta de revisão da meta fiscal com a elevação do déficit de R$ 96 bilhões para cerca de R$ 150 bilhões. A Comissão Mista de Orçamento espera que o governo envie os novos números, no máximo até segunda-feira. A expectativa do presidente da comissão, o deputado Arthur Lira, é votar a proposta do novo governo até amanhã de terça-feira. As conversas que nós ouvimos é que o déficit pode variar entre R$ 118 e R$ 150 bilhões. O que é importante é que o número que vier venha realmente com exatidão, com tranquilidade, para que a população, o mercado, todos que dependem dessas informações tenham a segurança de que o número é esse, a dificuldade será essa, que nós temos que enfrentar nesse momento. Então, a nossa expectativa é que o governo realmente venha com números confiáveis e essa é a nossa esperança e a nossa confiança no governo. A Comissão de Assuntos Sociais aprova projetos na área de saúde. Em um deles, os senadores querem acelerar o lançamento de novos medicamentos no mercado brasileiro. O prazo para registro de medicamentos no Brasil pode mudar. Dos atuais 90 dias para até um ano, tempo máximo estabelecido pelo projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai para análise da Câmara dos Deputados. Atualmente, medicamentos importantes para a população podem demorar até três anos para chegar ao mercado. Muitas vezes, você tem, o paciente tem a informação de que já existe esse medicamento aprovado em outros países. E aí, aqui no Brasil, ele não está autorizado. Aí, ou o cara importa esse remédio, o custo é muito alto, ou então ele fica tomando uma droga que não é a melhor escolha. Então, eu acho que o prejuízo é grande. Os senadores também aprovarão a adoção pelo SUS de um novo procedimento de cirurgia cardíaca que vai beneficiar pacientes idosos. A técnica reduz o risco de mortalidade durante a substituição de uma válvula obstruída por uma prótese. O uso de um cateter substituiria a tradicional abertura do tórax. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. A diferença é muito grande, senhor presidente, nobres colegas, que é fazer um corte no peito do ser humano ao invés de fazer um cateter. A diferença é muito grande. E as pessoas com 70 anos, 75 anos, não têm condições de se submeter a uma cirurgia tão grande. E é um passo que apenas através do cateter é uma coisa simples. O SUS também ficaria obrigado a fornecer às gestantes repelentes contra o mosquito, a Aedes aegypti. O projeto será analisado agora pelos deputados. Os senadores também aprovaram modificações na CLT para permitir que, em caso de morte da mãe que acabou de dar à luz, o cônjuge possa se beneficiar da licença e do seguro-maternidade. O projeto tem que passar por uma segunda votação no plenário da comissão. No final da reunião, também foi aprovado o convite para que o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, compareça à Comissão de Assuntos Sociais para falar sobre os planos para a pasta. Cobrança de impostos das agências de viagem, vindas de ministros ao Senado e uma frente parlamentar para defender os trabalhadores, assuntos que movimentaram o dia nas outras comissões do Senado. O desemprego, a aposentadoria e a discriminação no mundo do trabalho foram debatidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Na reunião, também foi lançada a frente parlamentar mista em defesa da classe trabalhadora. Nesse momento, nós precisamos somar esforços para garantir que não sejam tirados os direitos dos trabalhadores. A nossa campanha não tem que ser por nenhum direito a menos. Esta frente, ela vem no melhor momento. E por isso, eu quero parabenizar, me colocar inteiramente à disposição, como membro desta frente, meu querido Paim, para a gente fazer com que, de fato, a gente possa fazer uma barreira em defesa dos interesses dos trabalhadores. A frente surge para dizer que nós vamos intensificar cada vez mais a mobilização político-parlamentar aqui dentro do Congresso Nacional para evitar o retrocesso. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores decidiram realizar duas audiências públicas. Uma com a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, sobre programas e prioridades do banco. E outra com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, sobre programas e prioridades da pasta. O projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo define qual é a base de cálculo para a incidência do Imposto sobre Serviços, o ISS, cobrado das agências de viagem. Pelo texto, a agência não deverá incluir nesse cálculo o preço dos serviços de terceiros, nos casos em que ela for apenas intermediária. Com isso, pretende-se unificar interpretações diversas que têm sido aplicadas pelos municípios e evitar prejuízos para o setor. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigada pela companhia, boa noite e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho